Olá pessoal, agora vamos começar a comercializar também fonte bivolt, né, ó, pra site master, tá? Tem que ter um site master aqui, como se você já perdeu sua fonte em campo, ó, a gente vai ligar ele aqui, tá? Ó, vou ligar ele aqui, ó, a fonte opera tranquilamente, ó, passou, ó. E é isso aí, né, ó, vendemos uma fonte, agora como é que consegue atracar o site master aí, fazer ele funcionar, tá bom? E é isso aí, ó, equipamento destinado a medição de antena, cargas de RF com impedância de 50 ohms, tá bom? Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço aí, conte com a gente, hein? E vamos vender também um kit de calibração, tá aqui, ó, que é o corto, esse é usado, mas a gente vai vender novo, ó, isso também. Aqui é o open e o load aqui, que é a carga de 50 ohms de referência, destinado a calibração aqui, tá bom? Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, ó, um abraço, e não se esquece de inscrever nosso canal, hein? Deixe seus comentários aqui, temos um vídeo que já ensina a como operar o site master aí na calibração, para medidas de antenas, de cargas, tá bom? E é isso aí, muito obrigado aí, um abraço, e até a próxima aí. Não se esquece aqui de se inscrever nosso canal, hein? E deixar seus comentários aqui. Um abraço, muito obrigado, e até a próxima aí. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.